Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Olha, exatamente bem aqui no meio do Auto Shopping Curitiba tem aqui Seminovos Uma loja muito especial com uma variedade assim, interessante de carros pra você Vou começar te mostrando uma oferta muito bacana que é essa Paraty Motor Flex É uma Paraty 1.6, é uma 2005, gente Com vários opcionais, tem travas, tem alarme, chave cópia, direção e muito mais Faz o seguinte, de 27 mil reais você paga apenas 26 mil aqui em Seminovos no Auto Shopping Curitiba Olha, uma grande oferta, Rota 8 veículos pra você aqui no Auto Shopping Curitiba Essa é uma estrada de vento de 2008, completa, completa, linda, motor 1.8 Gente, sabe o preço dela? 29 mil e 800 reais, vem conferir de perto Olha só que bacana, sensacional essa oferta aqui, olha só, da Gungra Multimarcas aqui no Auto Shopping Curitiba É uma Megane Grand Tour 2011, é uma dinamica com ABS, com airbag de 49,900, ela sai por 45,900 Gente, é uma zero quilômetro em placada, vem conferir de perto, Gungra Multimarcas Olha esse Sandero Stepway, aqui na Evidence Car do Auto Shopping Curitiba Esse carro é um 2011, esse vermelho, completão, ABS, airbag Gente, esse carro de 43,900 por 41,900 Evidência e cara aqui no Auto Shopping Curitiba, tá te esperando com essa grande oferta Vem pra cá, a gente tá aqui, ó, BR-116 do ladinho, a TV adulto tá no man E é uma grande oportunidade pra você trocar o seu carro, Auto Shopping Curitiba, corre pra cá E aí E aí